Fala galera, o que que ele fala, vocês estão mais online, eu sou a Péria e essa é o Rafa, eu sou eu, e a gente vai gravar hoje com um vídeo de flashlight. E como vocês viram, eu não me importo, sem querer querendo ele entrar na partida. Então a gente vai jogar aqui, né, galera, a gente vai jogar uma duo aqui e a gente vai tentar ganhar, esse é o segredo. Bora cair aonde, hein galera? Você vai cair aonde, meu Deus? Já cair aonde, meu Deus? Não, não bora falar forte. Ah, e esse, como todo vídeo, que vai ter... É, então, bora lá nesse vídeo como lindy, a gente vai mostrar onde fica o flashlight. 435 Então, o título do vídeo vai ser esse, e joga no flashlight, como vocês devem estar vendo, caso esse vídeo saia. Então bora lá pra partida. Então, já estamos entrando aqui no partida, entramos... Tem um default aqui comigo, bateu os... Como que você riu? Vai dar o pão gelado. Ah, é no último... No último lugar, você quer dizer, né? É porque tem vários galpões também. É uma galpão do último lugar. Tem muito galpão ali. Aparentemente, não está com a gente, né? O que é meio ruim é que a gente não vai pegar aqui, ó. Marca tudo pelo Fort Barret. Vamos, a gente tem a chance de ficar muito. A chance é muito... Vou ver a chance de mudar. Tem um cara aqui. Só foi eu falar que eu achei um cara. Aqui, ó. Atrás do Fort Barret. Aqui, ó. Aqui! Cai, troca, troca! Pega, troca! Bom, agora me salvou, me salvou. Quifui! Nossa, mano! Que sorte de um headshot foi. Não, não vai te fechar, não. Não? É um cara de vetro meado. Eu dei baixinho. Agora, você vai finalizar a minha casa. Então, ó, galera. Vem aqui, mate. Aqui foi o Fort Barret. Aqui, ó. Já peguei o Fort Barret. Aqui, ó. Ei, deixa eu lá. O que aconteceu certo é aqui, ó. Aqui, ó. Ele já matou. É aqui, ó, galera. Mostra pra mim. Pega aqui o Fort Barret. É aqui o Fort Barret. É embaixo desse andanho. Embaixo do Fort Barret. Ó, tá mais! Outro! Outro! Ali longe! Ali longe! Ali longe! Ali longe! Não! Bom, mas essa partida foi mais pra... A gente falar o Fort Barret. Não! 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 Só feliz! Não!